E aí galera, suave na nave? Vou trazer mais um Rápidas Impressões pra vocês E dessa vez vai ser Saints Row The Third É um jogo que eu já fechei Na verdade, se nunca fecha o jogo Porque, tipo, você vê aqui eu posso fazer a última missão outras vezes Mas é um jogo estilo GTA, pra quem não sabe, mas todo mundo deve conhecer Olha o meu carinha aí, ele é meio gay Sim, ele é meio gay Ele tá de roxo, rosa, sei lá Que é, eu gosto de interagir E tipo, a cor da gangue É, da gangue É roxo Então eu quero ficar, tipo, estilo dos caras Olha, tem um cara ali Pra parar Na minha casa Olha, meio roxo, rosa Então Quero interagir com os caras Aqui minha piscina Aqui você ganha essa casa muito rápido Aqui é Saints Row HQ, alguma coisa assim E é isso Tem algumas armas aqui, ó Tenho Só que não é Não era pra mostrar agora Eu tenho Upgrades pra você Por isso que eu quero gastar dinheiro Ó, estou nível 39 de Respect Que é tipo nível no jogo E só isso O jogo é bem legal Eu não devia ter clicado no paraquedas, mas tudo bem Agora vamos descer E vamos mostrar um pouco dos jogos pra vocês Vamos descer Esse carro aqui, vermelho Tá vendo, meio neon É da tribo inimiga Não lembro o nome da tribo Tribo, não Não é tribo Isso aqui não é jogo de RPG Não, se fosse RPG seria Guilda Não, não seria Foda-se Tá, mas é Eles não gostam do Saints Row Ninguém gosta do Saints Row Que é o nome da Eu esqueci o nome da palavra A guilda, não A tribo, não Da gangue Exatamente Ninguém gosta dessa gangue O carro da polícia me atrapalhou Viado, caralho Vou meter aqui bala nele Isso aqui na verdade não é uma bala de arma É de choque Só pra mostrar pra vocês Mostrar outra arma Shotgun Não, não é shotgun Não Isso aqui é uma arma que eu consegui de uns caras Que é de outra gangue Não é de outra gangue Acho que é uma polícia modernizada Não é esse tipo de polícia Deixa eu brincar aqui de golpe Ó Tem uns golpes tipo de Tipo de luta livre Tá ligado? Luta livre WWE Essas coisas Tipo esses golpes Ó Dropkick seria esse golpe Aqui eu não dei nada Aqui eu sem querer fui pra cima dele Vamos brincar um pouquinho Deixa eu ver se eu tenho bala Eu não tenho bala Bala não Canhão aqui Só atira um canhão Vamos pegar a shotgun E apelar Tá e é isso Você pode fazer o que você quiser Já jogou GTA? Olha lá esse golpeado Tem esse aqui Bem legal E tem alguém me atirando Meter bala E é um jogo que eu tô gostando muito Eu recomendo pra vocês Só que fica Tipo No GTA Se você gostava de GTA Recomendo comprar Se não gostava Nem Não compra Que é só mesmo Pra quem gosta de GTA Eu pretendo comprar um microfone novo E eu pretendo Ó Que golpeirado Se é um DT DT Eu acho que é o nome Reverse DT É Vou matar aqui o cara Roubar o carro Tem duas formas de roubar o carro Ou você entra Tipo nesse style aqui Eu dei fail Nesse aqui Meio rapidão Ou você tira o cara Tipo GTA mesmo Tá Aqui o carro da polícia É bem rápido Dá pra fazer drift Aqui é Lá É em cima desse prédio Que eu pulei Tá Eu vou editar o vídeo No Sony Vegas Vai ser É a minha editora Pra Tentar deixar A melhor imagem possível Pra vocês Fiquei um tempo Sem Coisar vídeo Porque Tava de recuperação Tava fazendo prova Acabou agora Passei de ano Uhul Tá E Eu vou aí longe Exatamente Ops Foi mal aí É legal matar as pessoas Nesse jogo Vão GTA Se diverte Tem gente que Que joga nesse jogo Que não faz missão Simplesmente Fica zoando No GTA Todo mundo fazia esse Esse aqui É mais ligado Pra missão mesmo No GTA Tem gente que fazia missão E tem gente Que nunca fez Uma missão no GTA Só fez a Normal né A primeira Aí só ficou zoando Tem muita gente Aqui me Batendo Não Você não se bate Com uma arma na mão Você atira Com uma arma na mão Ai fodão Tá Vamos dar Tiro aqui O Rots Shield Eu podia pegar Posso pegar as armas Dos policiais Aqui por exemplo Morre Desuraço Agora eu quero dar Todos os upgrades Pra ver O que melhora Já dei alguns upgrades De matar todo mundo E mostrar os upgrades Tá Vai demorar muito Aqui você clica Tab Você pega um iPad Com esse iPad Com esse iPad Com esse iPad Você faz o que você quiser Praticamente Mentira Falei muita merda Que é o dinheiro que eu consegui Porque você pode comprar Coisas Tipo Loja de arma Loja de roupa Prédios Você vai ganhar dinheiro Aqui é a última missão Que eu não vou fazer Aqui é o mapa Não dá pra ver aqui Mapinha Os upgrades Aqui por exemplo Olha como os upgrades Eu já fiz Já fiz bastante Isso custa dinheiro Olha Sprint 69 mil E quinhentos É Dólares Eu tô com 70 mil Vou comprar Agora eu tenho Sprint Forever Forever I wanna be Forever Tá Por favor não reparem Como eu canto bem Eu sei Tá Tem mais gente Aqui me atirando Morre Tem mais coisa Que eu não mostrei Eu esqueci Phone Você liga Ah isso aqui é irado Tá bom Deixa eu ver Se é o mais irado ainda É esse aqui Deixa eu ver Se vocês estão ocupados Tá ligando Vai ver o que vai chegar Daqui a pouco Se eu não morrer antes Logicamente Esse jogo demora Pra morrer Falando nisso É o único sistema Meio diferente Tá vendo aquele ônibus ali Vai sair um monte de zumbi Dali Você vai ver Lá os zumbis Um monte de zumbis Saindo Vamos enfrentar a cidade Ó lá Os zumbis batendo Eles não batem na gente Porque é como se eles fossem Da gangue Eu já tava esquecendo a palavra de novo Tá Mas é isso Essas são As rápidas impressões Do Saints Row Recomendo Comprar Recomendo É um jogo divertido Que nunca para a graça Você nunca Tipo Enjoo a dele muito fácil Depois que acaba Você pode fazer o que você quiser Dá uma enjoada nessa parte Mas você pode continuar Se você continuar em GTA Provavelmente vai continuar nesse jogo E tem um maldito helicóptero Me atirando Vou pegar duas pistolas aqui E vou atirar nele Ai Ele dá tiro tipo de sniper Uma viada Será que consigo derrubar Aquele helicóptero com a sniper? Você já viu alguém derrubando? Nossa Fudei muita merda Olha Derrubei Eu disse Será que eu consigo derrubar O helicóptero Com pistola? É isso que eu queria dizer Para de tirar nos meus amiguinhos Você atropelou Meu zumbizinho Vê se o jogo é infinita Então essa é a rápida impressão Se compre o jogo Vale a pena E é isso Tá chegando mais policial Eu tô ficando com medinho Olá Tá E é esse o jogo Eu jogo divertido Esse carro tá sem roda Vamos acabar com o drift Vamos lá Vamos pegar bastante velocidade Tem um carro correndo atrás de mim Vamos acabar Acabou